Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sinder e hoje a gente vai analisar a música da Sara Farias, Deixa Eu Te Usar. Vamos lá! Apesar do passado, apesar das decisões, eu te chamei, eu te chamei. Beleza, vamos começar com esse de comecinho aqui. Aqui ela tá já cantando de uma forma mais incisiva, né? Apesar, ela não tá cantando, apesar, mais suave, né? Até que a música já começa mais incisiva mesmo. Apesar das feridas, apesar das ilusões, eu te chamei, eu te chamei. Entendeu? Ela toca mais voz. E como é que você faz isso? Você joga na garganta. Aliás, eu já vi muita gente cantando essa música bastante, viu? Mas, uma coisa que eu acho muito engraçada, muitas pessoas que eu ouço cantando essa música têm uma voz exatamente igual a da Sara Farias. É impressionante. Não é impressionante, na verdade, não é muito legal, porque basicamente, pra vocês terem uma noção, todas as vezes que eu ouvi alguém cantando essa música, eu ouvia uma imitação da Sara Farias, né? Então, tomei muito cuidado. É uma coisa que eu sempre falo. Eu, basicamente, assim, tirando alguns alunos meus, assim, que eu ensinava essa música e tal, que eu fazia eles cantarem de jeitos diferentes, não imitando a Sara Farias. Tirando esses alunos, assim, eu percebia que eles, como é que eu posso dizer? A maioria das pessoas, todas as pessoas que eu ouvi cantar, né, ou ver louvar e tal, na igreja, quando eu tava em algum culto, eu percebia que todas essas pessoas imitavam a voz da Sara, né? O que não é muito legal, não é pra você imitar a voz de alguém, você tem a sua voz. E a Sara Farias canta desse jeito porque é assim que é a voz dela, entendeu? Claro que, talvez, tem aquelas exceções de pessoas que tem uma voz parecida com a dela, isso existe, assim, dá pra ter uma voz parecida com a outra vez, sim. Mas, no caso aqui, o que que acontece? Tem também uma diferença entre você imitar propositalmente, assim, tipo, que nem, por exemplo, a Ariana Grande, ela sabe imitar um monte de voz e tal, mas ela tem técnica, então ela sabe fazer de um jeito que não tá machucada a garganta dela. Mas, às vezes, você é uma pessoa autodidata e tem que imitar a cantora, é muito legal, porque, assim, ela tem uma técnica, ela canta com o diafragma, e por mais que você consiga reproduzir, assim, o que ela tá cantando, você não vai conseguir reproduzir o que você não tá vendo, você só vai conseguir reproduzir o que você tá ouvindo, né? Você não tá vendo o diafragma não vai variar, né? Você não tá vendo o diafragma fazer a força, você só tá ouvindo ali e tá tentando fazer com que a sua voz passe igual. Então, sua voz, né? Você não tá tentando imitar o jeito como ela controla o arco, você tá tentando imitar o jeito que ela canta, como ela coloca a voz dela. E isso não é correto, porque, consequentemente, a maioria das vezes, pelo menos, eu diria que eu 99,9% das vezes você vai fazer isso de uma forma errada, né? Claro que existem aquelas raíssimas exceções de pessoas que conseguem aprender sozinhas, que conseguem ouvir e falar, tá, é assim, né? Ouvir e falar, ah, beleza, eu sei que eu não posso machucar minha garganta pra cantar, então eu vou fazer de um jeito que eu não use a garganta pra cantar. E a pessoa consegue, porque, né, de forma extintiva. Mas é muito raro, muito difícil isso acontecer, porque mesmo uma pessoa com uma voz bonita, né, aquele timbre afinado, aquela voz bonita que você vai fazer muito melisma, às vezes a pessoa tá só imitando, mas tá fazendo tudo errado, né? Aqui na garganta, isso não é o meu correto, ok? Mas voltando aqui, do jeitinho que a Sara Farias, assim, o jeitinho que é pra ser feito, não o jeitinho, eu não imitando a Sara Farias, ela joga, né, a voz com atitude, direta energia. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Ela faz até um bem, bem incisivo, né? Eu te chamei, eu te chamei. Ela abre aqui essa região de dentro aqui da boca, enche a boca de som de ar, e solta isso da boca pra frente, nunca daqui pra frente, nunca da garganta pra frente, tá? Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, tudo aqui, eu te chamei. No começo, quando você começa, acha essa regiãozinha aqui que eu estou falando e tal, essa parte aqui, sem usar isso aqui, no começo pode ser que você sinta que tá meio descontrolada a voz, né, porque você tá usando o ar, você não está tentando controlar a voz, você tá usando agora o ar, e parece que a voz vai ficar meio descontrolada, parece que você meio que perdeu o controle da voz, mas é normal, tá? Porque você meio que perde esse controle porque você não sabe ainda controlar o ar. E aí depois você vai fazendo e você vai perdendo, ó, controlar o ar, né? Então no começo fica meio, né, fica meio inseto ali, fica meio ofegante até. Apesar das feridas, né, fica meio fora assim do seu controle, e aí você vai, você continua tentando fazer desse jeito, até você conseguir controlar e deixar o ar do jeito que você quer, não a voz, tá? A voz vai ser uma consequência, a voz que você quer vai ser uma consequência do seu controle de ar. Beleza? Deixa eu te usar para cuidar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Então eu te uso É o que eu te dou O que eu te faz chorar Beleza? Aqui também, a luz acaba bem a voz de uma forma incisiva, né? Deixa eu te usar para curar Ela usa um dragzinho Para, para Essa daqui, né? Isso daqui Isso não machuca a voz, tá? Para, deixa eu te usar para curar Para, para Ela suja um pouquinho aqui, né? Mas, é uma técnica um pouquinho chatinha de aprender, ou de cara Então se você não quiser fazer isso, pode só fazer para curar Mas é o mesmo esquema Você enche a boca de som Deixa eu te usar Tá vendo? O som tá aqui Ah, 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 deixa eu te usar Ou então eu vou tentar imitar a voz dela assim, sei lá, de uma forma que eu ouço por aí De, deixa, deixa eu te usar Para curar, para curar Deixa eu te usar Não sei, meio incubada, entendeu? É, fica até parecido com a dela, mas é pelo lado que eu falei, né? É, a peça é uma pequena garante, enfim É, mas Deixa eu te usar Ou o ar saindo Para curar Mesmo Para, para, para Para, para Para curar Deixa eu te usar Nessa, nessa regiãozinha aqui, você consegue fazer muita coisa Você tem muito, muito pano pra manga aqui Para, ah, 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 ah Você consegue fazer agudos nessa região, né? Você consegue fazer graus Ah, 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 ah Tudo nessa região aqui Então é uma ótima região para você cantar, tá bom? Deixa eu te usar Para curar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Tudo com o ar saindo Eu sinto meu ar agastando Você tem que sentir o ar agastando Nem a garganta doendo, tá? Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei 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 Apesar No passado Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Do passado Apesar Do passado Apesar Das decepções Fica muito mais fácil Agora você faz Nessa região Aqui Sem trazer aqui Apesar Do passado Apesar Das decepções Dá muito plano Para a manga É uma passagem Muito tranquila Apesar Das decepções Vai De boa Vai tranquila Assim Eu só preciso Tranquilo Porque tem o canseiro Que vai dar aqui Nessa diatragma Então É É tudo Nessa região Só que você colocar A pressão de ar Só colocar a pressão de ar Que vem aqui Do diafragma A pressão vai vir aqui Do diafragma O ar vai vir com o ar Enfim Então Apesar Do passado Ela dá uma Para colocar mais pressão aqui Ela joga bem para o nariz Apesar Do passado Que ela não quer tirar Porque aqui Eu estou colocando um efeito de ar Apesar Estou fazendo esse efeito Mas ela não quer colocar Ela quer cobrir tudo Então como é que a gente Cobre tudo Né? A gente usa essa música Não só que eu jogo aqui Né? Se você perceber ela usa Né? Essa mesma região Apesar Do passado Apesar Das desilusões Eu te chamei Que Eu te chamei Mas joga o ar É pressão aqui Uma coisa Uma coisa Uma coisa Deixa Ela Deixa eu te usar Deixa Deixa eu te Ela esse ti Ela joga bastante ar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Eu te usar Eu te use É flu De ti Que te vai chorar Eu te use É flu Eu te use É flu De ti Eu te use 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 Ok, aqui temos parte forte da música Eu não te dei espírito de temor Mas de outro dia onde eu te botar Enfim, aqui é bastante pressão Eu não te dei espírito de temor Mas de outro dia Eu estou usando força aqui Não estou sentindo nada aqui, tá? Eu estou sentindo necessidade de respirar É diferente Então Mais de outro dia Mais de outro dia Entrou? Essa caidinha Ai, toma muito cuidado nessa caidinha Mais de outro dia A perna dela está com uma escadinha a mais Tem que ser livre a passagem Você não pode sentir a caque Essa pressão Tem que ser livre Tem diferença Mais de outro dia Mais de outro dia Então faz rápido, né? Mais de outro dia Onde eu te botar Tu irás Tu irás Olha o ar está aí Ela faz bastante Esse arzinho pra frente Em algumas consoantes Comecinho de palavra Onde eu te botar Tu brilharás E eu te enxerguei Mesma coisa Não é Na garganta É direto a passagem Você não sente a faca Que não é Você não está aqui na garganta, tá? É direto Articulando as novas com o ar E eu te enxerguei E eu te enxerguei Né? É É É É É Nada de pressão aqui É É E eu te enxerguei Vai 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 em paz Vai em paz Vai em paz Tem uma diferença Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu fumo de tudo E te vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu fumo de tudo Eu fumo de tudo E te vai chorar Aqui no mesmo esquema Ela joga bem pra cá, viu? Pra cobrir a nota Assim, pra não deixar ar Você solta o ar E faz ele passear aqui pela máscara Que a gente usa a parte aqui de máscara É como se fosse jogar pro nariz Você só não joga pro nariz Porque ele fica muito nasal Mas se você perceber Tem alguns momentos aqui Que ela deixa meio nasalzinha Então, deixa eu te usar Para curar Só que ela não joga Não é que ela joga só essas partes específicas pro nariz É só que ela não abre o suficiente Pra não deixar o som nasal Porque ela deixa um pouquinho nasal Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Aqui Enquanto eu te uso Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Tudo nessa região Ok, então Então, isso aqui foi a minha análise Deixa eu te usar Gostar de farinha Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau